A CIDADE NO BRASIL Essa maquete aqui está um pouco desatualizada do projeto final, mas não muda muita coisa não, dá para vocês terem uma noção. Aqui, como vocês estão vendo, as mudanças que estão mais perceptíveis nessa maquete aqui são na parte externa, onde vai ter essa estrutura que abraça o mineirão inteiro, que a gente chama de esplanada. Essa esplanada vai ser uma área multiuso, ela vai funcionar durante todos os dias da semana, vai ser uma espécie de uma praça grande, só que nela também vão ter vagas para estacionamento e algumas lojas. E além disso, ela vai fazer essa ligação do mineirão com o mineirinho. O mineirinho, durante a copa, vai ser utilizado como um centro de apoio. Aqui na fachada, como vocês estão vendo, ela não vai sofrer muitas alterações, porque ela é tombada como patrimônio histórico. Aqui está parecendo que ela está branca e tal, mas não vai ficar assim, vai ficar igual o talico que vocês estão vendo, é concreto aparente mesmo. Já foi dado um tratamento especial, o pessoal lixou, passou um verniz, dá um aspecto novo, mas também não vai fugir muito do que era. Antes a gente tinha o nível de arquibancada que o pessoal chama de geral, onde o pessoal assistia o jogo em pé. Então não vai existir mais a geral e vai dar lugar aos novos assentos VIPs. E esses assentos vão ficar bem mais próximos ao campo. E em função da construção desses assentos, a gente vai fazer essa nova cobertura aqui. Ela é uma cobertura fixa, ela avança aqui 26 metros para frente, na estrutura antiga. E ela vai cobrir somente os espectadores, o campo vai ficar descoberto. Ela vai ser uma espécie de uma membrana, material bem resistente, ele é transparente também, não vai afetar a iluminação do gramado. E, como eu falei, ela é uma cobertura fixa. As placas vão começar a ser instaladas como? As placas. As placas estão. As placas estão mais frasas. As placas estão muito gramas. Andes versando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.